Fala aí pessoal, e você tá com problema no seu relógio aí do seu Windows, já configurou a hora, já fez todas as configurações aí no seu relógio, você sincroniza ele aí, mas não funciona, ele volta toda vez que você reinicia o computador, ele muda sozinho a hora, fica atrasado como sempre, você já trocou até a bateria do seu computador e não resolveu. Se o seu computador toda vez acontece isso, você sabe que a bateria tá boa, ou você nunca trocou a bateria do seu computador também, é bom você trocar, é 5 reais, 3 reais uma bateria aí, vou colocar a foto dela aqui pra vocês verem, e pra você trocar a bateria também é muito fácil, tá bom? Então, mas não estamos falando de bateria, mas mesmo assim, quero reforçar aí que pode ser sim a bateria do seu computador, beleza? No meu caso aqui, eu sei que não é a bateria, eu sei que há algum problema com o hardware do Windows, eu sei que há alguma coisa que tá bloqueando, algum aplicativo, algum antivírus, que tá desregulando o meu relógio aí, e eu vou mostrar pra vocês aí como você pode estar trocando o servidor nas configurações do relógio do seu Windows aí. Então já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Bom, pra começar eu deixei alguns servidores marcados aqui, tá bom pessoal? Deixei algumas opções aqui pra vocês, então aqui ó, vamos ter o padrão do Windows. Pra você ver esse padrão aqui ó, vamos aqui no relógio no canto inferior direito, você pode vir aqui ó, com o botão direito do mouse em cima do relógio, fica mais fácil. Vem aqui em ajustar hora e data, aguarda abrir a tela aí, e vem aqui ó, adicionar relógios para diferentes fuso horário. Aqui vamos horário na internet, vem aqui horário na internet, alterar configurações, e aqui vamos marcar essa caixinha aqui ó, sincronizar com o servidor de horário da internet, e vamos alterar isso aqui, tá bom? Você pode estar alterando, vamos alterar aqui ó, vou copiar um desses horários aqui, normalmente eu uso esse primeiro aqui ó, vocês podem colocar qualquer outro, coloquei esse aqui só pra testar, também funcionou, mas eu gosto de estar usando esse primeiro aqui ó, vamos copiar, eu vou deixar na descrição pra vocês aí copiar, tá bom? Os três endereços aqui, vou vir aqui, vou colar e vou dar um ok. Ok, pronto, vou dar outro ok, aqui marca definir automático, e pronto pessoal, é só isso. Vem aqui ó, sincronizar agora, sincronizado com sucesso. O meu no caso não estava deixando nem eu marcar nada aqui e travar o computador inteiro. Então sincronizou, vocês podem vir aqui no seu Google e colocar a hora certa, só pra confirmar né, se você não tiver com o celular na mão, e tá aí ó, sincronizado perfeitamente. Posso fechar aqui agora, e agora é só você fazer o teste aí, observar se vai funcionar ou não. Como eu disse, pode ser problema na sua bateria também, independente de ser um computador ou um notebook. O notebook é um pouquinho mais complicado, você vai precisar desmontar o notebook pra trocar a bateria aí. Aconselho você a fazer isso num técnico, tá bom? No computador desktop comum, é muito simples você tá fazendo isso aí. É só você vir aqui, abrir a tampa do seu computador, tirar os parafusos atrás, abrir a lateral do seu computador, normalmente a lateral direita, você vai tirar essa tampa com o computador desligado, óbvio, vai trocar essa bateria aqui, e depois faz aí a sincronização e vê como ele se comporta. Porque essa bateria é muito importante lá no seu computador, e é importante ela tá funcionando bem aí, pra ela continuar salvando as configurações aí da sua BIOS, assim como as configurações do relógio. Anderson já fez tudo isso, não resolveu. O que que pode ser Anderson? Pode ser um problema na sua placa mãe também, tá bom? Se for o seu computador, pode ser um problema na sua placa mãe. Vou deixar um vídeo aqui na descrição também, pra você fazer esse procedimento na BIOS do seu computador. Talvez você precise estar fazendo essa configuração lá na BIOS, tá bom? Configurando seu relógio diretamente na BIOS, pra ela ficar salva aí. E o vídeo eu vou deixar aqui na descrição pra você acompanhar aí, caso esse procedimento aqui não funcione, ou você queira assistir o vídeo aí só por curiosidade, pra aprender um pouquinho mais, o vídeo tá aí pra você. Anderson, onde eu acho essa bateria? Essa bateria, eu vou colocar aqui no Google, pra vocês verem. Coloca aí, bateria de PC, já vai aparecer um monte aí, ó. Essa bateria é a CR2032, ó. É muito simples, você tá trocando e removendo ela aí também. Você encontra ela em qualquer lojinha aí, papelaria também, loja de informática, e você vai pagar R$ 5,00 aí. Se você comprar na internet, aqui na internet você vai achar ela aí, ó, CR2032. Aí na internet você vai achar cartelinha, ó, por R$ 10,00 na Amazon, tá? Compensa bem, você pode estar usando pra outras coisas aí também. E se você quiser saber também como eu coloquei o relógio aqui na minha área de trabalho, o consumo da minha CPU, as informações aqui, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo um tutorial em breve também, de como você pode estar fazendo isso. E se você tem TV Box aí, transforma a sua TV em um sistema Android, já tá navegando, acessando o YouTube, não se esqueça de dar uma passada no meu blog, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Tem a página do LinkTR também, com aplicativos compatíveis, como Disney, Netflix, Pluto TV, entre outros aí, somente para TV Box ou celular Android também. Lá no blog tem diversos aplicativos, onde você pode estar instalando na sua TV Box ou no seu celular também. Aplicativos que eu não posto aqui, tem somente no blog pra você. Dê uma conferida lá, vou estar deixando os links aí na descrição e no primeiro comentário fixo. E a playlist também de TV Box, pra você aí conhecer os meus vídeos de TV Box, e os aplicativos e ferramentas que eu tenho aí no blog e no LinkTR. Passa lá, dá uma conferida lá, vai ter diversos aplicativos de Storming pra você assistir os seus conteúdos aí. Só peço que você me siga lá no blog, pra dar um apoio aí, pra dar uma moral. E deixa seu like aqui no canal, compartilha o vídeo aí e se inscreve aí, beleza? E pra você que tem Xbox 360, RGH, em breve vou adicionar jogos RGH pra você estar fazendo download lá no meu blog direto. E tem a playlist aí de Xbox também, Bloqueado, LT, RGH, pra você estar acompanhando aí. Vou estar deixando as playlists aí também na descrição do vídeo aí pra você. Tem outros nichos no canal, dê uma navegada aí no canal, o link na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Um forte abraço, Deus te abençoe. Um forte abraço, Deus te abençoe.